Oi gente, vim responder a tag da Make Surpresa nesse De Papo com a Ká. Justamente eu fiz essa vinheta e tudo mais desse De Papo com a Ká justamente pra responder tags e pra... tags e brincadeiras e coisas que eu acho interessante, que não cabem nem propriamente de ter em beleza, nem em infantil, nem em vlog. E eu não tenho, na verdade, um dia específico pra subir o De Papo com a Ká, eu subo quando eu quiser. Esse De Papo com a Ká eu sou mais livre, assim, tipo, quando eu tiver afim eu subo uma coisa legal. E, bem, eu fui tagueada pela Fran Adorno e vou deixar o canalzinho dela aqui embaixo, Fran Adorno. E adorei ser tagueada, achei interessantíssimo, tipo, super divertida a tag. Nunca tinha visto uma tag assim de divertida, sempre são, enfim, conversas e coisas mais sérias, assim, perguntas e tal. E essa não, essa eu adorei. É a tag da Make Surpresa, que eu já vi que várias meninas já fizeram, né, várias meninas, inclusive uma que eu ia taguear também já fez. A da... Guia da Beleza? Guia da Beleza? Não sei, agora eu não me lembro direito qual que é o nominho da menina que eu ia taguear e acabei não tagueando. Agora eu não vou encontrar ela. Mas, enfim, depois eu falo sobre quem eu taguei e quem eu não taguei no final do vídeo. E vamos aos... a tag, é assim. É... produto surpresa, tem que colocar num... numa... num papelzinho todos os produtos que eu acho indispensáveis pra maquiagem. Então eu coloquei aqui tudo que eu uso e que eu acho indispensável. E daí você vai lendo, né, as perguntinhas eu também vou deixar aqui embaixo. Você vai lendo e vai, é... escolhendo e vai ver o que vai aparecer e vai fazer, enfim, o que tá na perguntinha. Vamos lá. 1. Uma mulher bonita tem sempre boca colorida e hidratada. Comece a make usando produto surpresa nos lábios. Vamos ver qual produto que me toca nos lábios. Ai, meu Deus. Já começou bem, né? Sombra. Sombra na boca. Ótimo. Bom, a sombra que eu uso sempre é essa marronzinha. Então vamos lá, gente. Como é que passa? Eu vou passar com o dedo? Passar com o dedo? Vai ficar... Um batom marrom. Gente, que bizarro. Ai. Nossa, recorreto, meu. Deixa eu pegar um lencinho aqui. Pra limpar. Tá aí. Sombra na boca. Ai, meu Deus. Vamos lá. 2. Uma carinha saudável. Uma carinha saudável. Pinceladas na bochecha com produto surpresa. Ai, meu toque blush. Por favor. Vamos lá. Ai, corretivo na bochecha, gente. Então tá, né? Não é tão ruim assim. Já vi piores. O corretivo que eu uso é esse da Tracta. Vou passar como se fosse blush. Ai, que legal. Bom, vou fazer batidinhas, né? Eu não faço batidinha no blush, mas enfim. Ai, eu não vou fazer batidinha nesse também, então. Pegou alguma coisa ou não? Ai, corretivo não é pra aparecer, né? Então, tecnicamente... Então tá, vamos lá. 3. Hora de arrasar. Olho é tudo. Use produto surpresa nas pálpebras. Blush na pálpebra. Bem, tá bem. Vai ficar tipo uma sombra... Rosa. Deixa eu usar um dedo não sujo. Vocês estão mal longe, eu não consigo enxergar. Não gosto. Volta aí. Esse blush eu uso é o da... Color Trend. Color Trend, que é o mais coral da Avon. Eu uso todos os dias. Não na pálpebra, né, gente? Mas não tá. E 4. Hora de arrasar. Olho... Ah, não. Já passei essa, né? Olho é tudo. Use produto surpresa nas pálpebras, tá? Agora 5. Sobrancelha de Diva. Reforça as suas usando o produto surpresa. Que não me toque a máscara, por favor. Porque eu acho muito feio a máscara. Ai, quer ver que eu venho me tocar. Justa a máscara. Porra. Ai, que bom. Porra na sobrancelha. Tá bem. Ai, ficou tão feio. O pó que eu uso é esse que veio da guerra. Eu adoro a da Avon também. Gente, como é que passa pó na sobrancelha? Vai passar. Normal. Mas enfim. Não, pó na sobrancelha. Não vai aparecer nada. Nada pior do que sair com olheiras. Ai, meu Deus. Vai passar. Quer ver que a máscara vai justa aqui? Use produto surpresa para cobrir. É a máscara, vai? Ou não? Já acabou meus produtos? Não. Tem mais três aqui. Vamos ver. Ai, quer que eu não toque a máscara, por favor. Bronzer. Bronzer. Opa, eu pus de volta. Bronzer nas olheiras. Bronzer nas olheiras. Tá. Gente, eu tava bem, né? Antes disso não tava tão feio. Agora parece uma vampira. Pegou? Ó, parece uma vampira. Gente, fiquei mais branca, né? Também tô pondo olheira. Enfim, nossa, parece uma vampiraça. É, já foi, gente. Cinco? Um nos lábios foi. Carinha saudável foi. Pálpebra foi. Sobrancelha, que eu usei com pó. E olheira com bronzer. Deu? Indique os amigos. Agora já foi. E sobrou pra mim, ó. Sobrou a máscara. Ai, graças a Deus. E sobrou o lip balm, que eu uso também. Ficou meio vampiresca. Minha make surpresa. Mas eu gostei. Sairia na rua. Assim. Tranquilo. Inclusive eu saí uma vez. Eu fui na... Zombie Walk. E daí eu justo usei esses produtos. Usei sombra na boca. Usei... Não me lembro o que eu usei pra fazer olheira. Acho que eu usei sombra também pra fazer olheira, assim. E... Na Zombie Walk. E daí eu fiz um tiro na testa. Com cola e papel... Papel higiênico, sabe? Fiz uma bala, assim. E pintei com sangue e igual também. Foi bem legal. Eu vou postar aqui pra vocês no final do vídeo. Eu vou pôr pra vocês a fotinho. De como eu fui na Zombie Walk. Quero ver se esse ano eu vou na Zombie Walk também. De pôr nos ares, que é ótimo. Enfim, gente. Essa é a make surpresa. Eu tagueio... Na verdade, sempre quando me tagueiam e falam Ah, você tem que taguear quatro, cinco, três pessoas. Eu sempre gosto de taguear todo mundo. Tipo, quem vê esse vídeo, tiver um canal, tiver afim de fazer. Faça. Taguei todos. E... Todos que tiver afim. Né, gente. Tá bom? Então tá. Taguei todos. Muito obrigada. Obrigada por assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.